Fala aí galera, beleza? Mais um vídeo do Gui, muito bem. Vamos começar mandando aquele grande abraço ao Felipe Silva. Novo membro do canal, tá sempre comigo nas lives. Felipe, muito obrigado meu brother por ter se tornado membro do canal e tá auxiliando aqui a gente a cada vez mais fazer um canal ainda melhor. Então é o seguinte, hoje se não andar, é claro, é óbvio. É domingo, vocês sabem, é complicado, é chato. É chato ter que falar, mas é muito chato ter que aguentar as lerdezas aqui na esquerda. Então é o seguinte, hoje, como eu já falei domingo, se você acredita que eu esteja fazendo alguma coisa de errado aqui, meu brother, artigo 198 do CTB, aí é só você ler lá, artigo 29 se não ficou legal pra você e artigo 30 do CTB. Então lê todos eles lá, artigo 30 parágrafo único, artigo 98 parágrafo único e artigo 29 inciso 4. Dá uma olhada lá antes de você vir falar que eu tô errado, porque eu não tô errado. Então vamos lá. Então é o seguinte, se não andar, eu empurro, meu brother. Aqui a gente cola mesmo, não tem problema, não tem problema nenhum de colar nas pessoas. As pessoas têm que aprender que a faixa da esquerda é uma faixa para ultrapassagem, não é uma faixa pra conversar no celular, assistir filme, faixa da lerdeza, não é nada disso. É uma faixa para ultrapassagem. Então a gente vai colando até abrir. E aí, meu brother, como é que vai ser? Vai colar? Vai ter que encostar pra você abrir? Como é que a gente vai fazer? Aqui é pra ultrapassagem. Se não for fazer ultrapassagem, mantém direita. Eu não vou ter que ligar, né? Não é possível. Sério mesmo que eu vou ter que ligar pra você, meu brother? Se ligar, tem problema. A gente vê a placa aqui, liga. Tem problema, não seja por isso. Mas eu acredito que eu não vou ter que ligar no seu celular, fazer lá igual o vídeo da van. Será que eu vou ter que ligar no celular da pessoa pra pessoa ter que abrir? Porque é o seguinte, ah, mas tá muito trânsito aqui. Tá bom. Só que se todo mundo for abrindo, aí a gente tem um trânsito legal. Igual ele abriu agora. Ele podia ter aberto antes. Não custava nada. Agora, por que que não abre? Porque é a síndrome de não vou deixar me ultrapassar. Essa assim, ó. Por exemplo, a Mercedes abriu, ó. O que que custa? Vamos lá, Sportage. Bora? Bora, Sportage. Vamos. Vamos, Sportage. Bora? E aí, Sportage? Ó. Entendeu? É a síndrome do não vou deixar me ultrapassar. É isso. Essa é a síndrome que o brasileiro tem. Esse, Sportage. Vamos pra esquerda aí. Se não, dá um empurra. É isso aí, fio. Olha aí, ó. Ó. Custa fazer isso aqui, ó. Se todo mundo for fazendo isso aqui, ó. Fica mais fácil. Ó. Ó o Edson aqui, ó. O Edson tá lideando. Ó o tiozinho, ó. O tiozinho não sabe se ele vai, se ele fica. Ele tá em dúvida. Ó lá, ó. Ó como é fácil. Ó como vai fluindo a via, ó. Ó. Tô mostrando pra vocês. Como a via flui. Se todo mundo for dando passagem, a via vai fluindo. Agora tem que dar passagem. Ó lá. Tudo bem. Ele até tava passando com o cara dali, tá? É. Então, aí, ó. Ó como fez o certo. Boa. Aí sim. Aí eu gostei. Entendeu? Você quer fazer a ultrapassagem? Ninguém vai te privar de fazer a ultrapassagem. Desde que você vá, faz a ultrapassagem e volte. Mostrou como ser um motorista exemplar. Parabéns. Parabéns. Pronto. Você pode ser um motorista exemplar. Dá pra ser. Não precisa nem do outro vir pedindo passar. Nada disso, mano. Você já vê que o cara vem vendo. Ultrapassa e volta. Acabou, meu irmão. Então, e aí, o SW4. Como é que vai ser? Isso. Então. Então é o seguinte. Se você quer dar certo. Ele quer querendo dar certo. Então é o seguinte. Você vai ter que pedir passagem por causa da frente. O que não dá, ó. É pra manter a distância de 500 metros. Entendeu? Aí você tem que ver isso aí, ó. Tem que... Entendeu? Ó. Você tá pedindo passagem pra quem? Porque você tá 500 metros do outro cara. Então pra quem que você tá pedindo passagem? Aí não dá. Aí fica difícil. Então assim, você precisa colar igual eu faço aqui. Aqui eu faço porque eu tenho que retratar o problema. Mas você tem que andar mais, meu brother. Não, eu que vou ser obrigado a colar em você. Porque eu não vou poder ficar esperando a sua boa vontade. Desculpa. Entendeu? Então, cair nessa. Bora, bora lá. Vai dar um faropo da frente. E assim sucessivamente. Aí vai. Exit right to Sahida 59. E keep left to SB300, Oeste Rod. Dom Gabriel Paulino, Gueno Cato. Ó. Pra vocês verem, hein. O que eu falo da faixa da direita aqui, ó. Olha isso aqui, ó. Olha aquilo ali, ó. A faixa da direita ali andando mais que a esquerda. Infelizmente, eu tive que sair da rodovia. Mas queria retratar aqui o problema pra vocês. A faixa da direita sempre andando mais que a esquerda. Infelizmente, parece que a gente tá dirigindo nas rodovias do Japão. Parece que a gente tá dirigindo nas rodovias que o volante é ali na direita. Né? Por quê? Porque aí o mais lento é realmente na esquerda e o mais rápido na direita. Me parece isso. O Brasil, ele deveria inverter o volante. Porque aí ficaria o certo, entendeu? Então, o lento na esquerda, quem quer andar rápido na direita? Porque aqui é assim, meu irmão. Infelizmente, o brasileiro tem uma síndrome do não me ultrapasse. Né? Infelizmente. In 3.5 quilômetros. Exce. Isso, meu irmão. Nem dei farol. Olha que exemplo. Parabéns. Ó, mais um exemplo. É legal ver isso, cara. Porque à noite você vê muito isso. Entendeu? À noite, a condução na estrada, ela é muito melhor. Ela fica muito melhor. Por quê? Porque você vê muito. Os motoristas são muito conscientes. Infelizmente, de dia, a gente tem uns tranques esquerda. Né? O que dificulta. O que é chato. Chato falar. Mas falam dessa forma para retratar um problema. Né? Então a gente fala para retratar um problema. Mas é muito chato ter que ficar falando assim. Com certeza é chato. É muito chato também para algumas pessoas ouvirem. Mas é isso aí. Espero que tenham gostado do vídeo então. Se gostaram, cliquei em gostei. Se inscreve no canal se não for inscrito. Fiquei com Deus. Valeu. Um forte abraço. É nóis. Até a próxima. Valeu.